E a Polícia Federal deflagrou uma operação em vários estados para combater a pornografia infantil e a pedofilia. E a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Danúbia de Souza. Danúbia, muito boa tarde para você. São várias cidades no estado, inclusive aqui em Blumenau também teve operação. Olá, muito boa tarde para você, Sabine. Isso mesmo, infelizmente também aqui na cidade de Blumenau. São cinco cidades de Santa Catarina que estão na mira da Polícia Federal devido a essa operação de combate à exploração sexual de crianças e compartilhamento dessas pornografias na internet. Em Santa Catarina, são cinco cidades. Além de Blumenau, temos Biguaçu, Palhoça, Capivari de Baixo e Joinville. Aqui na cidade de Blumenau, ninguém foi preso, até porque não houve flagrante. Mas foi apreendido o computador de um suspeito de pedofilia aqui no município. Foram vários mandatos de busca e apreensão em 51 cidades brasileiras. Para ter ideia da importância dessa operação, são mais de 350 policiais envolvidos. Nesta segunda fase, são 72 mandatos de busca e apreensão nessa operação chamada de Glasnost. A investigação começou a partir do monitoramento de um site russo, que funciona como ponto de encontro de pedófilos. Isso mesmo. E a partir do monitoramento desse site, eles descobriram várias pessoas no Brasil inteiro, principalmente aqui na região sul e também aqui na cidade de Santa Catarina. São pessoas que fazem a produção desses conteúdos para a internet e também cometem os abusos sexuais. Mais de 70 pessoas foram presas. São pessoas entre 19 e 80 anos de idade. E até uma mulher foi presa, porque segundo a polícia, toda a família dela abusava sexualmente de uma criança. Vamos esperar então para ver o desenrolar dessa operação da Polícia Federal aqui na região sul do Brasil. E aí E aí E aí Obrigado.